Vai lá, 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 vai Entra ela que eu vou voltar para Angola Entra a minha irmã Vai lá, entra ela que eu vou voltar para Angola Se eu vou voltar Entra ela que eu vou voltar para Angola Vai lá, entra a minha irmã Eu sinto saudade do encontro do mar, com o rio no ar No brilho da lua, da noite, da minha casa Seu Deus faz a guarda, minha casa Vai lá, isso é era que eu vou voltar pra Angola Vai lá, isso é era que eu vou voltar pra Angola Vai lá, diz pra minha viola Diz pra ela que eu vou voltar pra Angola Diz pra ela que eu vou voltar pra Angola Vai lá, diz pra minha viola Vai lá, isso é era que eu vou voltar pra Angola Diz pra ela que eu vou voltar pra Angola Vai lá, diz pra minha viola Vá lá, diz pra minha viola Vá lá, diz pra minha viola Vá lá... Vá lá, diz pra minha viola Se eu for-te, aí... Vá lá... Vai lá, diz pra minha viola Vá lá da verdade, aí Vá lá... Vá lá... Se eu fosse rei, dono dos tesouros, Varia pro senhor, um berimar senhor, Vai se livrar, pra pena de diamante, Como um sobrão de fofinho, Se eu fosse rei, dono dos tesouros, Varia pro senhor, um berimar senhor, Eu fazia assim, de forma de agradecimento, O dinheiro não para, todo o seu ensinamento, Se eu fosse rei, dono dos tesouros, Varia pro senhor, um berimar senhor, Se eu fosse rei, dono dos tesouros, Varia pro senhor, um berimar senhor, Se eu fosse rei, dono dos tesouros, Varia pro senhor, um berimar senhor, Se eu fosse rei, dono dos tesouros, Varia pro senhor, um berimar senhor, Se eu fosse rei, dono dos tesouros, Se eu fosse rei, dono dos tesouros, Varia pro senhor, um berimar senhor, Se eu fosse rei, dono dos tesouros, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho